Olá minhas alegrias, sejam todas muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a Elizabeth Nogueira, sou casada e tenho uma filha linda e maravilhosa, trabalho com bastante lar e é assim, muito bem-vindas a quem chegou agora aqui ao canal e para quem já faz parte dela há um tempo, não é? Mais um vídeo aqui para o canal, hoje o vídeo também vai ser assim muito especial porque toda vez que eu faço vídeos de colaboração, acho eles todos especiais. Vou fazer aqui esta colaboração com mais duas meninas aqui do Youtube que vocês de certo já conhecem porque elas já fazem vídeos há muito e muito mais tempo que eu mas decidimos fazer este vídeo nos inícios de Setembro mas foi passando o tempo e não tem dado e agora chegou o momento certo para a gente partilhar estas delícias, as três com todas vocês. Eu vou fazer aqui umas delícias na minha cozinha assim como a Vera Inks e a Cláudia Ralha elas são as duas maravilhosas Vera Inks e eu já conheço e acompanho há muito mais tempo que a Cláudia eu encontrei o canal da Cláudia assim sem esperar mas como gostei do conteúdo e identifica-se assim também com o meu porque todas que fazemos compras, vlogs, cozinharmos e a gente identifica-se, não é? E tiramos ideias umas das outras e é com estas duas meninas que a gente vai fazer aqui as delícias de hoje eu vou trazer umas sugestões aqui para uma refeição completa por menos de 25 euros já sabem que temos que fazer uma grande ginástica mas o intuito aqui é a gente conseguir este objetivo vocês já viram no título que é cozinhar uma refeição completa por menos de 25 euros e então é assim, a Vera, vocês já sabem, eu tenho comentado aqui é uma menina maravilhosa que eu acompanho e adoro faz cozinhados bolos, faz receitas incríveis faz também aqueles vlogs maravilhosos com a família costura também e eu dou muito valor à costura porque eu também gosto de fazer o meu pontinho de máquina e a Claudia é assim, não a conheço há tanto tempo mas tenho a acompanhado há algum tempo mas é como eu vos digo, ao cozinhar porque faz receitas, também faz os seus vlogs, faz compras ela inclusive mudou de casa há pouco tempo e é assim, eu tenho a acompanhado também gosto muito da Claudia, apesar da gente ainda não se conhecer como eu conheço a Vera e como a gente já teve falado através do Whatsapp eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links dos canais delas depois vocês passem por lá, subscrevam-se, medo no gosto deem o vosso incentivo, não é? na mensagem e é assim, vou fazer aqui então três receitas vou fazer a entrada, vou fazer o prato principal e vou fazer a sobremesa tudo muito gostoso, muito prático tive que pesquisar bem para conseguir fazer tudo isto com o valor pronto, com este valor de menos de 25 euros mas gostei muito deste convite que eu tive, desta colaboração de poder cozinhar para vocês e é assim meus amores, eu espero de coração que vocês gostem se me quiserem também seguir no Instagram arroba betanogueira 74 e agora vamos ver o que é que vai ser as minhas sugestões que vocês de certeza vão adorar mesmo porque são receitas mesmo maravilhosas eu já tenho tudo aqui preparado e dividido o que é que eu vou utilizar na entrada na sobremesa e no prato principal comprei também lá um sumo era para fazer até uma sangria daquelas sem álcool porque o Filipe não pode beber álcool, não é? mas ficava um bocadinho já fora do orçamento e como vocês viram pelos ingredientes que eu tinha ali imaginem só o que é que eu vou fazer este desafio eu decidi fazer aqui uns folhadinhos de alheira com chorição que fica sempre uma delícia por uma entrada, não é? vou fazer assim aquilo é que parece umas trouxazinhas, não é? mas eu depois já parto com vocês para o prato principal eu decidi fazer aquelas tiras de entrecosto que é o piano com cerveja vou fazer umas batatinhas assadas em conjunto também que vai ficar detrás da orelha, meninas e para a nossa sobremesa que essa é a cereja no topo do bolo que é o que a gente come também com satisfação é a sobremesa vou fazer uma tarta de maçã compro dentro de baunilha vejam só como é que isto não vai sair aqui uma delícia de certeza e antes de fazer a sobremesa eu só vos quero mostrar os valores que eu gastei para vocês verem, verificar e fazerem a conta em que eu não gastei os 25 euros as tiras de entrecosto foram 8,16 euros aquelas 3 tiras isto estava a 5,99 euros e depois no pingo doce comprei também o pimentão doce e as azeitonas foi 3,41 euros e no intermarché que foi onde eu comprei a maior parte das coisas gastei 11,78 euros agora tudo junto vocês veem que eu não gastei os 25 euros agora vamos então dar início aqui à sobremesa vou fazer a tarta de maçã eu já coloquei aqui menos de 1 litro de leite não vou utilizar 1 litro todo para não ficar assim muito líquido depois o pudim já está a aquecer eu coloquei para aí uns 800 ml de leite tenho aqui os 2 pudins de boca doce em que vou adicionar aqui juntamente 10 colheres de sopa de agave no lugar de utilizarmos o açúcar eu vou utilizar o agave que é para não ficar assim tão doce não é? eu agora vou juntar só aqui também um bocadinho de leite só para dissolver pronto e depois como vocês sabem eu vou deixar na descrição todos os ingredientes aqui das receitas que eu vou fazer vou juntar também aqui umas gotinhas de aroma de baunilha para ficar com aquele sabor a baunilha o pudim também já está aqui no ponto já parei a placa e agora vamos reservar agora já liguei também o forno a 180 graus e vou tostar assim um bocadinho só essa massa folhada até lourar vou só colocar aqui dentro da forma se vocês quiserem fazer a tarte retangular só tem que comprar é a massa folhada retangular não é? eu como me enganei porque eu até estava com intenções de fazer retangular como me enganei comprei a redonda olha tem que fazer aqui nesta forma redonda vamos ficar aqui com um garfinho e vai ao forno agora aqui com a ajuda de amêndolinda e como vai ficar assim mais fininho fica até mais saboroso eu vou cortar toda a maçã a maçã fica com casca e tudo até porque vai ficar tão fininha que nem se percebemos que tem a casca já tirei então aqui a massa já está douradinha e agora vamos forrar todo o fundo com a maçã estão a ver? vamos deixar só algumas para depois decorar por cima mas vamos forrar aqui o fundo então a ver como esta receita aqui desta tarta é bem prática e de certeza que vai ficar uma delícia até porque leva ao pudim e foi a que eu encontrei assim mais em conta não é? porque o pudim boca doce é barato foi o que eu encontrei assim mais em conta e para fazer aqui para o nosso desafio que eu não queria de modo algum ficar em pouco aqui com o meu desafio quero que corra tudo bem e ainda bem que eu consegui o objetivo de não atingir os 25 euros eu acho que as duas maçãs também foi um bocadinho demais já forrei todo o fundo agora vamos colocar o pudim que a gente acabou de fazer pensem aí que delícia vai sair daqui pensem só aí e com este aromazinho aqui da baunilha pronto agora vou colocar aqui por cima também maçã eu não vou colocar mas se vocês quiserem colocar se gostarem podem sempre pôr agora canela olha que bonita que fica parece uma rosa aqui com as fatias da maçã todas em volta pronto já não vou colocar mais agora vou levar novamente ao forno até ficar bem douradinha porque o pudim está feito não é preciso cozer a maçã também é rápido vamos só deixar mesmo lá eu não sei precisar o tempo mas até ficar bem douradinha entretanto vou já começar aqui por arranjar as batatas já tenho aqui os ingredientes do tempero do piano mas quero arranjar as batatas primeiro para temperar também e isto hoje em dia para fazer estes desafios é preciso fazer uma grande ginástica porque eu fui a dois temperos para ver o que encontrava mais barato não é porque as coisas estão muito caras muito caras mesmo não sei como é que vai este país ficar porque a gente tem que comer todos os dias a comida principalmente cada vez está mais cara fica difícil a gente fazer assim pronto uma refeição cá em casa é para três pessoas às vezes é quatro para o que está cá o namorado da minha filha pronto já descasquei também aqui as batatinhas agora aqui para temperar as tiras o sal eu vou colocar mesmo aqui em cima das tiras e o restante eu vou fazer ali dentro daquela tacinha porque vou misturar todos os produtos não é os ingredientes e depois vou colocar aqui dentro eu vou já tenho ali o sal vou colocar também a pimenta aqui em cima diretamente eu sei que podia ter comprado o entrecosto mas olha o entrecosto vocês podem pensar que não mas o entrecosto estava uns não sei se era 30 cêntimos mais barato porque o Pierre até estava em promoção eu agora vou colocar aqui pimentão doce junto com o alho eu tinha aqui alho da infusão vou colocar o meu mel estão a ver assim uns fizinhos não é preciso muito é só um por exemplo aí umas três colheres de sopa de mel vou juntar aqui azeite a fazer aqui esta mistura depois vou juntar aqui um bocadinho também de cerveja e depois coloco aqui dentro do restante vamos misturar aqui tudo bem vou colocar também aqui umas folhinhas de ovo já tinha aqui lavadas e como eu estava a dizer pronto eu podia ter comprado o entrecosto mas olha este tem outro sabor realmente as tiras até mesmo para fazer grelhado na brasa tem outro sabor de propriamente o entrecosto pronto agora já temos aqui a misturinha estão a ver olha lá agora é só meter as mãos e depois vou colocar um bocadinho mais de azeite também que este aqui se calhar é pouco aqui nas batatas eu vou juntar também o pimentão azeite e sal eu vou colocar um bocadinho também de salsa e a minha salsa também já está aqui a acabar mas ainda dá mistura-se aqui que é para agregar bem o tempero vou ver se cabe aqui tudo muito bem não é? porque o tabuleiro é grande mas as tiras do entrecosto acabam por ocupar muito espaço agora aqui eu vou juntar mais um fiozinho de azeite e vou juntar aqui a restante cerveja e vou juntar aqui a restante cerveja e vou juntar aqui a restante cerveja agora vou deixar cozer aí lentamente a 180 graus e depois no fim de estar quase assado retiro a película para tostar aqui bem as tirinhas olá olá minha linda o Filipe está aqui deitado no sofá e olha onde é que ela está tem que estar sempre na manta olá minha linda está aparecida está aparecida a minha menina está aparecida coisa boa está aparecida com as moscas tem que fazer outra vez aquele produto que eu costumo fazer para não haver moscas olha ela apanhar a mosca apanhou a mosca filha apanhou a mosca já retirei então a tarte do forno eu quero só vos mostrar ela está aqui já a arrefecer porque só no fim de fria é que eu posso desenformar e olha que bonitinha está aqui a minha tarte cheia aqui de maçã ela ainda está quente não é? cheia de maçã está mesmo com um aspecto maravilhoso e depois no fim de desenformar que eu espero que ela vá sair bem da forma coloque assim um açúcar em pó só para ficar assim mais bonitinha ainda e eu espero que ela esteja saborosa o piano está no forno está a assar lentamente como eu vos disse eu tenho o forno a 180 graus e agora vou preparar já aqui a entrada vou fazer aqui os folhadinhos ou as trochinhas de alheira com choriço eu comprei esta linguiça assim daquela fininha estão a ver quais é não comprei mesmo chorição e vou picar tudo vou misturar vou fazer aqui nesta massa folhada redonda eu podia fazer na retangular que eu fazia assim aos quadradinhos mas eu vou utilizar aqui esta esta minha formazinha e vou cortar assim em círculos ver quanto é que dá que eu só comprei uma massa folhada e vamos preparar aqui então a entrada e eu acho que também vai ficar gostosa porque eu amo alheira eu para cortar hoje aqui a linguiça vou utilizar aqui esta minha máquina eu espero que ela corte tão bem o chorição como cortou o dedo vamos ver se ela vai funcionar a alheira é da marca por si mas eu aqui diz alheira de mirandela estão a ver? agora vou só aqui vou rachar um bocadinho a alheira que é para juntar aqui o chorição e acho que aqui a máquina cortou-se bem cortou muito bem aqui o chorição estão a ver? olha lá espetáculo agora vou misturar agora vou tirar então aqui a massa folhada vou cortar em círculos aqui toda a massa que é para ver quanto é que vai dar para eu gastar toda esta alheira não é? para não se estragar agora vou colocar assim em pedacinhos eu acho que é ter que pôr muito vou fazer assim umas trochinhas estão a ver? olha agora e eu queria aproveitar o papel para colocar dentro do tabuleiro agora vou fazer todas elas e já vos mostro como é que ficaram então olha consegui fazer 12 almofadinhas ou trouxinhas aqui de alheira e chorição e agora vou então partir aqui um ovo que é para pincelar e como não tinha sementes de aquelas sementes de sésamo o que é que eu vou colocar? vocês também podem colocar assim cheia mas eu vou colocar estas de girassol agora vou pincelar todas elas com o ovo e depois coloco por cima as sementes de girassol e aí as sementes de girassol Já acendi aqui uma velinha em cima da mesa Porque é claro, com estas delícias todas que a gente faz na cozinha Não podemos pôr uma mesa assim do dia a dia E então eu coloquei aqui uma mesinha mais caprichosa, mais bonitinha Até coloquei também ali uma jarrinha com rosinhas Olha, assim para ficar diferente E coloquei estes individuais em hexagonal Porque foi uns individuais que eu fiz e que por acaso me deram bem trabalho a fazer Simplesmente coloquei este prato transparente Mais este aqui que dá para a entrada Também dá para a sobremesa O guardanapo em tecido branquinho com este porta guardanapo brilhante E os talheres e um copinho também todo chique E coloquei já também ali aquelas tábuas Que é para colocar o sumo, o tabuleiro Além para depois, pronto, o tabuleiro do entrecosto E é assim, olha lá, como ficou tão bonitinha Ficou simples porque a mesa está bem simples E ficou bem bonita Já que a Vera gosta muito também de pôr as suas mesas Todas chiques Ela tem mesmo bom gosto nas mesas postas que ela faz Adoro ver as mesas dela A Cláudia, é que eu acho que ela não é muito de colocar mesas Mas de certo que ela hoje vai colocar Para depois comer também lá em casa As delícias que ela vai fazer na cozinha E é assim, pronto, temos a mesinha feita Preparada Agora o entrecosto está a sair Eu chamo entrecosto, mas aquilo é tiras Tiras é o piano, é diferente do entrecosto Está a sair e eu vou colocar dentro as trouxinhas de dalheira e chorição Olha só como ficou aqui as minhas trouxinhas de dalheira e chorição Digam lá se não estão aqui um mimo Aqui com as sementes por cima, bem duradinhas Eu já parto uma ao meio para vocês verem como é que ficou E uma receita aqui bem fácil para uma entrada, não é? Até mesmo a gente pode fazer estas trouxinhas E comer com uma sopinha Ou até mesmo com um ourozinho de tomate Acho que também deve ficar muito bem E tenho aqui também já as tiras O piano, também está com muito bom aspecto Eu só não coloquei, foi um bocadinho de molho por cima A batatinha, olha lá a batata também está tão douradinha A salada de tomate com o pepino A azeitona e tem também ali o sumo de lareja Já que não se pode fazer a sangria Porque alargava muito dos 25 euros Porque tinha que comprar muita coisa E é assim, temos aqui a nossa mesinha já toda composta Agora vamos almoçar Depois já parto com vocês também a sobremesa Porque eu tive que colocar no frigorífico Porque senão estava quente agora para o almoço Olha lá Então eu vou ver aqui por dentro como é que ficou Espetacular Agora eu vou ver como é que está de sabor Uma maravilha, só fustico Eu também sou apaixonada por alheia Ai mas está tão bom Mesmo uma delícia meninas Façam aí estas trouxinhas que não se vão arrepender Já desenformei aqui a tarta Eu estava com o receio de não conseguir Ela está a pegar assim Com a lateral muito pegada na forma Mas não, olha Consegui Agora eu vou pôr aqui um bocadinho de açúcar em pó Em cima Olha lá como ela está tão bonitinha E agora vamos partir E ver como é que está Vou tentar aqui partir Da melhor forma Vamos ver como é que ela está Não é? É que a parte de baixo não está segura Por causa de ter a base E fica complicado Eu cortar Mas olha Acho que ela está ótima Está boa ou não Filipe Nogueira? Olha estou a ver Olha lá como está bonito Da primeira fatia não consegui mostrar Porque a parte da base Está assim um bocadinho agarrada Da massa folhada E eu não consegui Mas olha Está espetacular Está ótima Ótima Quase que nem se nota O sabor do pudim de baunilha Por causa de O aroma de baunilha Estar aqui mais acentuado Que maravilha Uma tarta Aqui muito fácil de fazer Como vocês viram O que é que acharam Aqui das minhas sugestões Eu tentei procurar Assim Receitas fáceis Baratas Porque Para se enquadrar Dentro dos 25 anos Que até foi menos Fiz aqui Umas receitas Que dá Pelo menos Para 4 pessoas Ainda sobrou Bastante piano A sobremesa Também sobrou Imensa Não é? E as trochinhas De Alheira Com chouriço É que eu comi Umas quantas Mas dá perfeitamente Para 4 pessoas Eu no meu caso Como estava sozinha Com o Filipe Dá para duas refeições À vontade Mesmo Eu espero que vocês Tivessem gostado Aqui então As minhas receitas Não sei Como é que São as receitas Da Cláudia e da Vera Mas estou Muito curiosa Em saber Quais foram As sugestões Que elas trouxeram Aqui para este Para este desafio Que a gente fez As três juntas Não é? Mas acho Que todas nós Conseguimos Alcançar o objetivo E Era isso O pretendido Como eu vos disse No início do vídeo Vou deixar aqui Na descrição do vídeo Os links Dos canais delas Da Vera Inks E da Cláudia Ralha Espero que vocês Subscrevam Nos canais delas Para darem uma força Assim como vocês Me dão em mim Não é? E assim Todos juntos Se ajudamos Uns aos outros Que é o que se pretende Com esta finalidade Meus amores Chega ao fim Mais este vídeo Onde eu adorei Fazer esta colaboração Juntamente com estas Duas meninas Aqui do Youtube Que Ao fim e ao cabo Já são Umas amigas virtuais Não é? Porque Já não se vê Pessoalmente Mas falamos E Falamos Eu falo mais É com a Vera Com a Cláudia Pronto Não temos assim Grande abertura ainda Porque Ainda não Se conhecemos Muito bem Eu Visito o canal dela Assim como ela tem visitado O meu Mas Assim Conversar Ainda não Tivemos essa abertura Meus amores Espero De coração Cheio Que vocês tivessem gostado E Um grande beijinho Nos vossos corações Obrigada por assistirem Sempre aqui aos vídeos Que vocês estão sempre presentes Porque Eu sinto Eu sei Eu vejo as vossas mensagens Por isso sei que vocês estão presentes E é tudo o que eu mais Agradeço Nesta vida É o vosso carinho O vosso apoio As vossas palavras Muito obrigada De coração Fiquem todos com Deus Até ao próximo vídeo Tchau Um beijinho Muito Muito Grande Nos vossos corações